Mas hoje eu vejo em cima do que você tava falando, Ariel, o respeito vocês vêm construindo também, né, mano? Tem coisa que a gente percebeu no rap também, que tinha falhas da nossa parte. Isso. Chega num hotel, destrói o hotel, pá, guerra num corredor, amarra um e tal, põe num elevador pelado e pá. Então, tem as partes também que, mano... Gostei do amarra um. Pô, amarra um e bota pelado no elevador. Mas ele tava maluco. Puta, olhava 12, 15 caras, invadiu o quarto de um, amarrava, botava pelado no outro quarto negociando. Solta ele aí, solta, solta, pô. Então, a gente sabe como é que é, rapaz. Juventude é foda, mano. Juventude. Só que nós veio antes da internet, não tinha essa parada. Qualquer coisa, o cara, pá, olha o cara, quebrou o hotel, índice, o que que tem? Então, tudo é um preconceito. Por isso, eu sempre venho falar, falando, mano, tem que botar profissional do lado. Quando o cara faz sucesso, ele fica, pá, põe profissional do lado. Os amigos que querem trabalhar juntos se profissionalizam. Eu tava falando, o lance de você realmente se dar o respeito, né?